Música Eu não vou te esquecer Adormeci e sonhei com você Eu não sonho você vem Eu vou permitir Um beijo doce me abraçou E eu não vou olhar No outro lado do amor Já é um dia o ar de amor Você vai, eu sou da capa Eu não sou do bem Sou um cara carente Eu vou vir na praça E eu sei o que é da Se eu seja meu amigo Eu vá pra me ver Basta tudo, eu vivo Mas não me deixe Vigar se é do mal Eu não vou te mostrar Se eu não sou do bem Eu não sou do bem Eu sou do cara carente Eu vou vir na praça E eu sei o que é da Se eu não sou do bem Se eu não sou do bem Se eu não sou do bem Basta de ver Faça tudo, eu vivo Mas não me deixe Ficar sem ela Valeu de novo, gente Parceiro